As verdades indiscretas sujam minha vida Atrapalham o meu comportamento e as minhas relações sociais Inclusive as que eu mais amo, pois as tuas falsas promessas De riqueza e fama, felicidade e amor Jamais se realizarão, pois eu não desejo isto com você E a tua alegria é a minha tristeza Pois aprendi a te desprezar e ignorar Pois me ignoras quando digo que não te amo E nunca te amei